Amadinha, 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 acorda, 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 acorda! Ai, que foda, Nath! Acorda! Ah, não! De novo não! De novo o quê? A gente tá no trem, só isso! No trem? Eu não lembro da gente ter pegado nenhum trem! A gente vai viajar! Viajar? E a nossa mãe sabe? Acho que sabe, né? Eu deixei um bilhetinho. Você deixou? E pra que da creche também você deixou? Ah, na creche? Eu não sei. Ah, você disse que a gente ia aqui. Aí a gente tá aqui. Aí você dormiu, como sempre. Ah, eu não lembro não, hein? Quem são esses aqui? São nossos amigos? São nossos amigos, eles vão vir aqui junto com a gente. Eu também não vejo quem eles vão vir toda a creche pra gente junto no trem. Você viajar de? Ai, o que é isso? Você atravessou no trem, sua desastrada? Ai! Ai, eu deixei isso! Você caiu no trem! Ah, onde tem que ir, hein? A gente tem que esperar o trem, eu acho, né? Eu acho que a gente tá... Entramos! Entramos! Onde estamos? Por que eu tô sozinha aqui? Amandinha! Você tá sozinha! Cadê o meu bem aqui? Eu não consigo! Por que eu tô aqui sozinha? Amandinha vai ficar sozinha! A gente vai ir todo mundo de trem! A gente vai ficar sozinha! Ah! Ah, não! Eu queria ir junto! Não, você não vai junto! Vai ser só a gente! Não! Eu não sei! Ainda não abriu! Ah, eu queria o trem! Onde será que tá o trem? Eu vou ver se tá aqui na frente! Deixa eu ver! Eu acho que não, hein? Será que a gente tem que esperar? Amandinha, você tá sozinha ali! Sim! Tá todo mundo esperando o trem! Eu tô aqui sozinha! É... Vai ter que esperar o trem! Onde será que o trem vai vir? Não sei! Vamos esperar o trem! Vamos! Será que é o lugar que é pra esperar o trem? Será que sim! Vamos esperar! Nath! Olha ali na frente! Uma luz! Olha! Aqui, ó! Desse lado! Olha! Olha! Olha a minha mãe! O pai! Vai chegando o seu trem! O trem! O trem! Ah, não! Eu acho que não... Eu acho que esse trem é malvado! A gente não pode pegar esse trem, não! Ai, eu acho... É... Tá com uma cara esquisita! Olha o olho dele! Tá que lindo! Eu me dei meio! Ai! Vai correr! Não! Não encosta nas coisas, Gil! É bom! Eu não vou encostar em nada! Isso! Tem que encostar em nada! Não é? Eu não quero recontrar! Eu não vou olhar pra trás também, não! Por que esse trem tá de mal com a gente? Eu não sei! Esse trem é maluco! Mas o trem não era pra ser assim! Eu não tô chegando em nada! Não pisa no fogo! Ai, eu não vou pisa no fogo, não! Tá bom! Cuidado! Esse não era o trem pra gente ir? Será que impactou o nosso trem? Quebrou o nosso trem que a gente ia? Acho que sim! O trem do escuro! Ai! Ai! Eu vou olhar pra trás! Não tá vindo, não! Olha atrás! Olha atrás! Eu tô... Eu tô olhando! Não tem nada! Não pisa no negócio verde! Pula por cima! Vou lá! Ai! Tô em casa! E esse aqui é bonzinho! Ah! Será que ele vai brigar com o trem malvado e o trem bonzinho? Não sei! O que vai acontecer? Ah! Ele deixou passar! Aonde? Acho que ele pegou o trem bonzinho! O trem malvado! Sim! Olha esse é bonzinho! Ah! O trem tem o nome, não é? O nome dele é Thomas, não é? Sim! Ele tá tomando o Thomas do que trem! Isso! O trem malvado! Olha ele! A gente tá sozinha aqui atrás! Isso daqui tá um pouco estranho! Olha essas escadas! Eles tão andando em escadas! O que é isso? Olha! Outro trem! Outro trem! Esse é bonzinho também! Tem, faz alguma coisa! Ajuda! Eu tô mostrando ali chegando! Ajuda, tem! Ajuda! Faz alguma coisa! Sim! Gente, espera a gente! Espera! Espera a gente! Ninguém vai querer que eu não se esperasse! Sim! Ninguém espera! Não é nada, mas você pode se encostar! Não! Nesse aqui pode! Esse aqui não é armadilha, não! Não é armadilha, não? Não! Como vocês sabem que não é armadilha? Não sei, porque eu vi as pessoas encostando, né? Ah, mas eu não vou encostar! Quem arrisca não pedi! Ah, sim! Então não encosta! Exato! Olha ali! Acho que esse trem tá funcionando! Ah! Ajuda esse trem! Será? Ah! O trem tá chegando e não tem como passar! O trem vai chegar! Ah! Vai logo! Vai logo o trem! Vai logo! Tem que vir aqui! O trem vai chegar! O trem vai chegar! Vem! Eu quase ia... Eu quase ia ser pego! Eu quase ia ser pego! Aqui! Vem por aqui! Ai! Eu tô só seguindo o povo! É da minha! Peguei o povo! Seguei o povo! Tá fechado de novo! O trem tá chegando! O trem vai chegar! Vai! Vai! Não sei! Corre! Puxa! 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 Seu mocebo! O que é que é esse trem lá? Fantasma! Aonde? O que é que é de fantasma? Fantasma! Aonde? Eu vi um trem fantasma ali! Eu não sei o que era! Ah, não! Ai, a gente vai estar correndo, correndo e correndo e correndo! Vamos tirar uma foto com o trem! Vamos tirar foto! Mostra o troço do celular! O que é o troço? Troço! Ah, eu vou estar no escuro! Olha! Saiu! O que é o troço? Ó, Kiki! Ai, a gente vai para o espaço! Para o espaço! Gente! Tcharam! Ah, nossa! Ah, a gente corta o troço amanhã! Não vai nem acreditar na gente! Exatamente! A gente acha que a gente está maluca! Ai, o trem não pode vir aqui no espaço! Pode? Pode! Porque ele está vindo! Não! Pode! Como assim? Isso nem faz sentido! Eu também não sei quem é maluco! Ele vem também no espaço! Ele sobe! Nossa! Ele é do mal! Sim! Ele é demoníaco! Ó, uma luz lá no final! Olha o final! Eu acho que é o final que a gente vai escapar! Será? Olha o cenário! Eu acho que é o final! A gente já já vai... Não, mas que seja o final mesmo! Ouviu? A cachoeira! Sim! Se for tudo errado, a gente joga na cachoeira! Ah, não vou não! A cachoeira não sei nadar! Não! Não! Você vem! Eu vou te empurrar! Para tu saber nadar! Não! Não faz isso não! Vou fazer sim! Eu duvido! Você vem aqui no trem! Eu duvido! Volta! Eu vou! Ah, não! Oi! Oi! Trem! Fofinho! Lindo! Ai, eu quero não! Ai! Ai! Eu não quero também não! Ai, eu não quero não! Eu vou tentar subir nele! Você tá subindo nele? Eu não! Eu não vou não! Tenta, tenta, tenta! Eu não! Ele vai pegar um... Te dou uma balinha! Te dou uma balinha! Só uma balinha? Só? Uma balinha! Uma balinha! Não, eu não aceito não! Ah, não! Hum, a minha balinha era bem gostosa! Não, não é não! É mentira! Oh, a luz! Será que é a luz do final? É o Antônio! Sério que... Só espero que o Thomas não venha aqui atrás da gente, não! Mas é verdade! Oh, vamos entrar! Vamos! O que é isso? O Thomas foi destruído! Tadinho! Eu não sei onde eu tô! Onde você tá, Madinha? Eu estou aqui com meus amigos aqui! Na onde? No trem quebrado, ué! Eu... Eu tô num lugar que eu não sei! Com duas pessoas! Ué! Não era pra isso estar acontecido! Sim! Vamos encontrar em outro lugar! Vamos! Vamos! Gente, eu tô triste! Ah! Nadia, você tá aqui no chão! Sim! Eu tava te esperando aqui, não é? Ah, tá! Vai! Aonde você tinha ido, hein? Eu tava... Eu tinha chegado e o trem tava todo quebrado! Todo quebrado? Eu acho que eu ganhei o jogo! Eu acho! Porque eu pensei que eu tô sempre quebrado! Eu meio que a gente consegui! Eu consegui se acabar do trem! E você? Eu não sei! Eu tava num lugar muito estranho, viu? Não... Eu fui pra outro lugar! Não sei! Como tem destinos diferentes! Sim! Ó, vamos embora de carroça ali, ó! Bora de carroça? Sim, verdade! Ah! Mas não tem cavalo! Não tem como! Calma! Relaxa, Madinha! Você vai ser o cavalo! Eu não! Vai ser você! Sim! Você vai ser o cavalo! Vai! Poga-tá! 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 Não, é muito longe! Vamos ter que esperar ela aqui, ó! Vamos chegar aqui! Ah, não! Como que a gente vai contar pra ela? Não sei! Não vamos contar não, viu? Não vamos! É! Não vamos contar isso! Isso! Vamos esperar aqui! Vamos! É!